Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Os clientes do Lique Gás estão comemorando 11 anos junto com o representante Lique Gás, que é o mais querido em Tapes. E para comemorar o aniversário, quem ganha o presente é você. Na compra do seu gás de cozinha P13 ou P8, você ganha o cupom e concorre a vários prêmios na promoção de aniversário do Lique Gás. Já pensou em ganhar uma cozinha ou um fogão? Você ainda pode ganhar um jogo de panelas, um faqueiro ou uma cafeteira. Tudo isso com a compra do seu gás de cozinha. Quer qualidade e segurança? Duda Gás é a sua melhor escolha. Ligue agora e peça seu gás de cozinha pelo telefone 0800-643-3990. A ligação é gratuita. Ligue agora e peça seu gás. Legenda Adriana Zanotto